Galera, estamos aqui mostrando mais um pouquinho para vocês de Feira de Santana, as regiões que a gente não mostrou ainda. Vamos observando a cidade, os movimentos. Feira de Santana. Feira de Santana. Vocês podem observar, nós estamos aqui na parte um pouquinho mais saindo do centro, mas nem por isso deixa de ter trânsito. O trânsito aqui na RGA é bem... 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 É nóis aqui em Feira de Santana. O trânsito aqui na RGA é bem... 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 Veira de Santana Veira de Santana Veira de Santana Veira galera Vocês conheceram um pouquinho mais aqui de Feira de Santana Veira 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 de Santana É isso aí galera Estamos aqui circulando Em feira de Santana Mostrar um pouco para vocês Aqui de feira de Santana Vamos passeando um pouquinho Nessa cidade de feira de Santana E aí E aí É isso aí galera Como vocês estão vendo Esse é o nosso passeio Aqui em feira de Santana Estamos aqui sempre mostrando para vocês Cada dia Locais Para vocês conhecerem melhor essa cidade Valeu galera Um abraço para todos vocês Continue com a gente Dá like nos vídeos Ativa o sininho Inscreve É muito importante para nós Valeu galera Valeu Um abraço E tchau